O segundo prêmio do último domingo saiu por uma pessoa super conectada, o Nilton Giopo. E olha ele ali, tá me esperando, vamos lá conhecer ele. E aí, Nilton? Nilton? Oi, Carol. Opa, tá aí concentrado, o que você tá fazendo? Já tô escolhendo os títulos pro próximo sorteio. Olha, o Nilton comprou o título pela internet, pelo nosso site, tá levando pra casa 20 mil reais. Vamos lá em cima pra você me contar direito essa história? Vamos. O que você sentiu no momento que ficou sabendo dessa notícia? Foi uma surpresa e não tô acreditando um pouco até agora, né? Bom, primeiramente eu pretendo pagar algumas dívidas, né, pra ficar mais tranquilo e ter também um dinheiro guardado por segurança. Dessa última vez que eu comprei, comprei na surpresinha, nem tive como escolher. Eu acho que cada um pode ou olhar um número que gosta. Agora eu acredito mais ainda, né? Eu acho que a primeira coisa é você acreditar. E se você não comprar, aí fica difícil de ganhar, né? Qual é a sensação de levar pra casa um checão de 20 mil reais? Ah, tô muito feliz. São Paulo da Sorte, a sua felicidade... É aqui. É aqui. Oi, Tio Nilta, tudo bem? Você é muito importante para mim. Obrigada por me ajudar na autodocântica. Beijos!